Pedro, aproveitando a sua colocação e trazendo um pouco da sua experiência, você já estruturou diversos negócios de imobiliários de renda, mais focados na hospitalidade de modo geral. E quando você talvez vê o que acontece, a forma que acontece hoje e projeta futuro, sabendo que todos os negócios existem dificuldades, mas sabendo talvez um pouco mais a fundo dos negócios, as dificuldades desses negócios, o que você acredita que são pontos de atenção que a gente precisa olhar mais atentamente e que podem influenciar no potencial desse negócio no futuro? E eventualmente esse futuro já é hoje, tem muitos processos, a gente sabe que precisam ser ajustados, mas o que você acredita que são os maiores desafios para esses gestores desses hotéis ou desses empreendimentos de forma geral daqui em diante? Para a hotelaria convencional? Para a hotelaria convencional, sim. A gente está no Brasil, é um país que é isso aqui, é um carrossel. Empreender aqui é difícil, empreender aqui... A gente anda, anda e sai no mesmo lugar. Mas de certa forma, a palavra que eu buscava, a expressão era montanha-russa. A gente tem altos e baixos. Historicamente, a nossa trajetória foi muitos hotéis, muitos projetos em desenvolvimento e depois um vale, nada acontecendo. E muito movimentado pelos efeitos de super oferta. No momento que de alguma maneira o mercado imobiliário estava aquecido, taxa de juros dava uma barrigadinha e aí a gente vinha uma avalanche de projetos no país. De certa forma, o último ciclo que a gente viu de desenvolvimento de negócios, ele aconteceu até 2014 aproximadamente. O foco foi... Copa Olimpíadas ali, né? Tirando o Rio de Janeiro, que nas Olimpíadas se estendeu até 2016. Esse foi o grande movimento de desenvolvimento de projetos que a gente teve no país. De lá para cá, o que acontece? Essa economia, ela foi andando de lado. A gente teve em 2015, 2016, durante o governo Dilma, a principal recessão que a gente viveu até então, tirando a pandemia. Com aquilo, o desempenho dos hotéis foi lá para baixo e a gente começou um processo gradativo de recuperação até 2019. Chegada 2019 e entrando no comecinho de 2020, todo mundo ficou corajoso. Até eu lembro que naquele momento eu falei, olha, eu esqueci todos os princípios de diversificação de investimento e vou colocar uma parte importante dos meus recursos naquilo que eu consigo avaliar. Aí lá vou eu e compro cotas olhando para fundos imobiliários de hotelaria. Aí dá a pandemia e dá aquele vale de novo. Mas tirado essa parte triste da história, até 2020 a gente vivia ainda margens apertadas no setor e uma expectativa de crescimento em razão de possíveis reformas que na época eram cogitadas. O que não se concretizou com a pandemia. E aí vem de novo o desempenho indo para patamares bastante baixos. Tornando a história mais curta, que essa pergunta é complexa, mas eu vou tentar voltar aqui para não perder todo mundo. Quando chega 2023, foi o ano de inflexão. A pandemia deixa de ser discutida independente do mês do ano. A gente volta a ter taxas de ocupação próximas ao que a gente tinha antes. Aquele processo que a gente visualizava em 2020, no comecinho, começa a ganhar atração. E hoje a gente está em uma situação que é ocupações voltam. Às vezes um degrau abaixo. Abaixo de 23 e diária média quase chegando em 19 já, talvez. A diária média está no país 30% acima do que a gente estava em 2019. O heavy par. O heavy par está 30% acima do que a gente estava em 2019. Então a ocupação país está acima do que a gente estava em 2019. No caso da cidade de São Paulo, que depende um pouco mais do mercado corporativo, digamos, de contas globais, ele tem também um heavy par acima, no entanto, uma ocupação um pouquinho atrasada. Mas vamos lá. Saindo de tecnicismo e falar assim, o que acontece? Qual é a situação hoje? A situação hoje é de um desempenho muito mais favorável do que existia, no entanto, com uma necessidade ainda de crescimento. Os hotéis estão entregando mais dinheiro do que entregavam em 2019. Só que 2019 não era brilhante. 2019 não era o ápice, não era aquilo que se esperava. E de lá para cá, custo de implantação aumentou muito. Custo operacional, ele também, de certa forma, ele é robusto dentro do mercado. Então a gente ainda tem alguns passos a evoluir para rentabilizar um pouco melhor os nossos investimentos. A tendência é crescente, mas numa visão estática, o momento de resultados moderados ainda. Perfeito.